Olá pessoal, estou aqui agora no stand da Química Edilha com o meu amigo aqui, o CEO da Química Edilha, o Ricardo Vanetti. Tudo bem Ricardo? Tudo, tudo Alexandre. Prazer em você ter aqui no meu stand. É isso aí. E aí a gente vê muitas vezes a sigla, né, CEB, né, então o Ricardo vai explicar. E eu queria primeiro te agradecer por você acreditar no nosso congresso, acreditar no Ibracom, você é um entusiasta, já patrocinou concursos, já patrocinou outros tipos de atividades estudantis e hoje está com o stand aqui. Queria saber o que você está achando da feira também. Sim, exatamente. A gente só participou como visitante no ano passado no Ibracoma, é uma instituição, uma associação muito interessante que é técnica e basicamente o meu produto. E sendo técnico acho que seja uma boa oportunidade. Eu participo com o stand, inclusive eu patrocinou, sim, alguns estudantes de universidade. Perfeito. Per o concurso, o premio e via de Sandenton, participo aqui como um palcoscenico, assim interessante a nível técnico, foi interessante. Me sorprendeu muito o volume de pessoas que está realmente lotado, tivemos muito contato e fiquei muito feliz de participar. Eu vi, né, não dá, já viu o sotaque do Ricardo, Kimi Kedini, mas ele gosta muito do Brasil, o B é do Brasil, Kimi Kedini do Brasil. E Ricardo, a gente que mexe com engenharia há muito tempo, não era tão comum os aditivos, as adições como hoje, né, e o Dry veio para revolucionar. Ele é uma composição em pó e ele é um compensador de retração. Eu vi até aqui que eles estão com a cartilha, quem quiser visitar o stand, dos cases da Açaí Atacadista, que tem pisos maravilhosos. Tem muito engenheiro que ainda não acredita e parte do pressuposto que concreto fissura. Com o Dry não fissura? Isso mesmo. Basicamente, o conceito do concreto, a maior patologia do concreto é sempre a retração. A retração comporta uma série de patologias de degrado, de menor durabilidade, devido à retração. A retração cria tensão interna de um concreto, então se cria micro e macro fissura. O conceito é sempre o de dizer, ah, o concreto deve que fissura. Infelizmente, temos hoje um produto que consegue completamente diminuir ou anular a fissuração do concreto. É isso que nasceu o nosso produto 30 anos atrás, é o nosso estúdio, é um compensador de retração a base de ossido de calcio supercalcinado. O meu grupo é uma empresa de quatro entidades, a matriz na Itália. Na Argentina, onde produzimos a nossa matéria prima, o ossido de calcio sinterizado. Temos uma fábrica no Brasil e agora a primeira empresa com um pescrito nos Estados Unidos. E basicamente, a química é de produzir só um compensador de retração, que é do nosso ponto de desenvolvimento e pesquisa neste campo. E o compensador de retração, basicamente, pode ser utilizado em qualquer setor do mercado, onde tem a combinação semento-água. Pode ser em contrapiso, argamassa de fachada, concreto, tudo isso. Hoje, no Brasil, o setor é com mais volume em piso industrial. Industrial, precisa ter essa exigência de não ter fissura. E consegue fazer três grandes vantagens. Por isso que, por exemplo, a nossa parceria com açaí atacadista no piso da loja dele, é poder fazer flaca mais grande, então menos junta, que é menor custo de manutenção. E apertura de junta, que vai diminuindo, então menor custo de manutenção ainda. E inclusive, um dos vantagens da açaí atacadista, que é muito rápido a construir loja, fazem basicamente dali 30 a 60 lojas no ano novo, e o processo de construção é muito rápido. Vai prefabricado, né? Então, preencher a junta é um objetivo muito grande, que ao invés de aguardar três meses, consegue, em uma semana, 15 dias, poder preencher a junta, então é um fator. Hoje, a química está investindo muito aqui no Brasil em nova pesquisa, desenvolvimento, para abrachar mais setores do mercado ou ter a possibilidade de utilização de compensação. É isso aí, você que está aqui na feira, vem visitar, vem conversar com o Ricardo, com o Marco, vê os cases aqui do açaí e, com certeza, você vai gostar aí do dry e dos produtos aí da química dele. Muito obrigado, obrigado, Ricardo. Obrigado, Alexandre, pela visita, muito bom, e a gente está aqui, sempre à disposição. Perfeito.